Na nota, os médicos reclamam da aprovação da reforma da Pato Preve, especialmente no que diz respeito às alíquotas que serão descontadas para a contribuição com a Previdência Municipal, que para os maiores salários chega a 22,5%. Os médicos da UPA se dizem lesados, subestimados e desvalorizados e que, diante dessa realidade, não vão se expor ao sacrifício físico e psicológico que vem ocorrendo atualmente com o trabalho bem acima do contratado. A gente tem um número mínimo de plantões para fazer de acordo com o concurso e nós fazemos muito mais do que isso, porque a gente aumentou a nossa escala para poder prestar o atendimento para a pandemia. A gente tem se desgastado bastante, tem se dedicado bastante. Então, a nossa intenção seria da gente cumprir a nossa carga horária do concurso, sem o extra que a gente faz. A segunda votação foi realizada na tarde desta quarta-feira. Não fosse a reação dos médicos, a matéria seria votada sem nenhuma discussão, como o que geralmente ocorre em outras matérias. Mas o tema voltou a ser debatido pelos vereadores diante da manifestação dos plantonistas da UPA. Segundo explicações dos vereadores, a saída para os médicos que reclamaram na nota sobre as mudanças ocorridas na Pato Preve e para outros servidores que ganham mais, está na votação que vem a seguir aqui na Câmara de Vereadores, que é do regime complementar. Esse regime complementar tem como prazo novembro de 2021. Só o que ocorre? Depois que ele for efetivamente implementado, os servidores que contribuem com alíquota superior a 14% para poder viabilizar progressiva, eles podem migrar para o regime complementar. E com essa migração, o servidor deixa de ser regido pelo teto do prefeito, que é uma imposição da Constituição, e passa, após aprovação e opção para o regime complementar, a contribuir sobre o teto do INSS. Então, um servidor que ganha hoje R$ 24.949,00, que é o subsídio do prefeito, ele vai deixar de contribuir opcionalmente, se houver opção dele, e passa a contribuir sobre o teto do INSS, que hoje é R$ 6.433,00. Com essa migração, ele passa a contribuir bem menos para o Pato Preve, limita a sua questão de benefício junto ao regime próprio, e começa a capitalizar de forma opcional, porque o regime complementar, ele disponibiliza a opção de você capitalizar, do teto do INSS até o teto do prefeito, para o regime complementar de previdência, de forma opcional com 7,5% e com a grande vantagem da contrapartida do município, porque a cada R$ 1,00 que o servidor contribui para o regime complementar, o município vem com outro R$ 1,00. A matéria deverá ser encaminhada pelo Executivo para os vereadores na próxima semana. Assim como as mudanças realizadas na primeira e segunda votações esta semana, o projeto para ser discutido e votado para os servidores fazerem a adesão para a previdência complementar é uma determinação legal. Depois da aprovação da lei, o município tem um prazo também para fazer a escolha da entidade que vai administrar o regime complementar de previdência, que a gente tem essa expectativa de que até 90 dias seja aprovada a lei e implementado o regime complementar.